Fala galera, aí o pessoal, hoje eu fiz um vídeo mais cedo aí, né, e os FPS do jogo não saiu, só que agora eu fiz uma alteração, tá pessoal, com as três aí, o gameplay pra vocês aí, os gráficos aí estão no máximo, tá, assim, no very height, né, as texturas, o anti-aliar está em FXAA, né, a resolução está em 1920x1080, os efeitos do game estão todos em height, o anos de nosso tropico está em 16x1080, beleza, o jogo está com variação, eu estou gravando, né, com action, então o jogo está com FPS abaixo do que ele normalmente fica, né, o jogo normalmente fica entre 60 e 55 FPS sem gravar, beleza, está rodando a 42, 41 FPS, vai ter algumas quedas, né, devido a gravação, mas vamos lá, o jogo está bem pesado, muito bonito também, né, muito lindo o jogo, Gostei bastante do jogo, está bem, bem bacana mesmo, os caras estão lá, os caras estão lá, os caras estão lá, eba, cadê você? Vai, 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 vai O que eu tenho que fazer aqui? Tem que ir lá pra cima, pelo jeito. Então, pessoal, eu tô com a configuração do 1i7 2600K, tá? Crossfire de HD 5870, né? E 16GB de memória. Muita gente tá reclamando, falando, ah, sua fonte não aguenta, sua fonte não aguenta. Eu tenho uma VX 550VX, né? É uma excelente fonte. Eu tô monitorando aqui o jogo, o jogo deu picos de 135W, cada VGA até agora. Mesmo jogando o Rise, né? Que são os jogos mais pesados aí da atualidade. Tá rodando super bem aqui, não tive problema ainda com fonte. Já peguei na fonte, a fonte nem morna. A fonte nem morna, pra falar a verdade, né? Então, pessoal, a fonte eu vou trocar, mas é futuro... Futuro upgrade aí, como eu tô fazendo, né? Vou botar uma corrida aqui pro outro lado. Gostei muito do jogo. A configuração tá rodando bacana. Ó o cara lá, ó. Morre, diabo. Se o jogo tá igual o dois, sim, em questão de tiro, às vezes você dá milhões de tiros nos caras, os caras não morrem. Tem que ser referência na cabeça mesmo, os caras morrer, porque se não for, os caras não morrem. É, a bala, tá dando. Claro que é complicado, tem que olhar no mapa de onde tá vindo o tiro, porque os caras são meio camuflados nessas... Ó, ó, a galera aqui, ó. Dois. Eita, desdama. Dois de uma vez. Então, pessoal, eu fico mostrando pra vocês aí os FPS ali no cantinho direito, ali no alto. É, tá rodando bem, então... Ó o cara passando ali. Às vezes o FPS cai, pode ser também por causa do crack, né, porque não comprou o jogo original. Mas eu acredito que se dê uma melhorada nesses FPS, sim, né. Esse driver é o 13.2, beta 6, né, da TI. Acredito que deve sair um driver mais otimizado ainda pra esse Crysis, né. Meu uso de GPU, esses podem... Eu tô vendo aqui, tô monitorando aqui. É, cadê o cara? Tá me atirando. Eu tô monitorando aqui, tá ficando entre 85, 88, chegando a 96, 98% de uso, né. Então tá bem otimizado, processador tá em uso 50%. O jogo é muito pesado, o Crysis, como sempre, consome mais CPU, mais GPU do que CPU, né. Mas assim, tá rodando com uma qualidade boa aqui pra caramba, né. Então, galera, mais um gameplay pra vocês aí e até a próxima.